Analisar, analisar e o jogo tá ganho. O jogo ganho, não pode deixar empatar. Aqui é só, o jogo tá ganho e não pode deixar empatar. O jogo é bater o peão, porque o peão é forte. O peão é o peão mais forte que ele tem no jogo. Não. Tem um babalete estranho. Tem um bagulho estranho aí que não dá. Tem um bagulho estranho no jogo. Tem um bagulho estranho. Tem um bagulho estranho. Tem um bagulho estranho. Tem um bagulho estranho. Tem uma coisa aí? Poxa, falou que o bagulho tá estranho. Falou, falou que o bagulho tá estranho, né? Vem me ver. Dá pra não ser enrolar aí. Dá pra você não ser malar ainda ainda, eu nem me dando balão. Você falou que o bagulho tava estranho, cara. O bagulho tava doido. Olha que lindo, olha que lindo. Tá sendo filmado, né? Deixa eu ver, conferir aqui, porque é da Globo. Aí, para com o porco. Espere. Para com a pedra. Porque a pedra do porco lá me enganou. A pedra do porco me enganou. A pedra do porco me enganou. E aí deu para usar. Confere. Confere. Confere o porco. Eu não vou ver aqui. Eu aperto aqui. Aqui a dali.